Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A Resolução Legislativa do Parlamento Europeu de 3 de maio de 2022, em apreciação e a que se refere o projeto de resolução, apresenta uma nova proposta de regulamento do Conselho relativo à eleição dos deputados ao Parlamento Europeu por sufrágio de direto universal, revogando assim a decisão equivalente que está em vigor a partir de 2076, com sucessivas alterações. A resolução assume como principal objetivo reforçar a ligação entre os eleitores e os candidatos, a confiança dos cidadãos na democracia, bem como valorizar o papel do Parlamento Europeu no quadro institucional da União. Neste sentido, a iniciativa apresenta o conjunto vasto e substantivo de disposições eleitorais a harmonizar entre os Estados-membros, disposições como a idade de voto, a data das eleições, cadernos eleitorais, círculos eleitorais, etc. Contudo, algumas destas propostas suscitam-nos dúvidas profundas quanto à adequação e necessidade de uma intervenção harmonizada e centralizada por parte da União Europeia nestas matérias, com efeito, a iniciativa excede largamente as matérias abrangidas no quadro normativo atualmente em vigor e algumas das medidas invadem em diferentes domínios a esfera decisória do direito eleitoral nacional numa clara ultrapassagem do desejável à escala de intervenção da União. Afetam assim princípios de subseriedade e proporcionalidade que são traves mestres da Constituição da União e com o artigo 5º do Tratado da União Consagra. Tal é particularmente flagrante na opção pela consagração de listas transicionais em círculo eleitoral à escala da União com recurso a voto duplo. Não obstante a declaração contínua pelo respeito pelos tratados, a proposta introduz um conjunto sério de risco de violação das exposições dos mesmos relativas à composição e eleição do Parlamento Europeu. A estratificação dos Estados-membros em três escalões em função da população é um mecanismo artificial, como aqui já foi referido, que pode comprometer a distribuição proporcional dos mandatos e o peso de cada Estado-membro na representação parlamentar, abrindo portas ao risco do aumento da presença eleitoral dos países de maior dimensão, por oposição à diminuição dos de menor dimensão. Acresce-se que, a serem aplicadas várias destas medidas, comportariam graves problemas da execuibilidade prática com consequências contrárias ao pretendido, isto é, com consequências na perda de eficiência e participação no ato eleitoral. Concluindo, contrariamente às motivações expressas, a fórmula proposta para as listas transicionais, os desvios assinalados nos princípios de subsidiariedade, proporcionalidade e necessidade, a desconfirmidade de muitas das soluções normativas com a legislação e prática eleitoral nacionais, não garantem o cumprimento dos objetivos do aprofundamento da democracia enunciados, antes os podem ameaçar. Neste sentido, o Partido Socialista apoiou em sede da Comissão Parlamentar a proposta de resolução em apreciação, indicando ao Governo da República Portuguesa a proposta de votos favorável para efeitos da submissão da matéria ao Conselho. Muito obrigada.